Canário cantou, pede rosa amarela Canário cantou, pede rosa amarela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela Canário cantou, pede rosa amarela Canário cantou, pede rosa amarela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela Canário cantou, pede rosa amarela Canário cantou, pede rosa amarela É uma espada, a aldade tem sete letras Cada letra é uma espada Que entra rasgando o peito Uma dor que não acasa Ambos sofrendo de paz Minha vida não tem paz Longe da mulher amara Canário cantou, pede rosa amarela Canário cantou, pede rosa amarela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dera O meu peito balançou, coração chorou de saudade dera A Nairu cantou um pé de voz amarela A Nairu cantou um pé de voz amarela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dera O meu peito balançou, o coração chorou de saudade invernal Sim, sim, sim Primavera está sorrindo, as lindas flores do inferno Primavera está sorrindo, as lindas flores do inferno Eu dou suspiro sentido, de saudade de você Esquecido aqui no canto, mergulhado em dor em branco Eu choro, sem ninguém ver Cargaro na mão, é de rosa amarela Cargaro na mão, é de rosa amarela O meu peito balançou, o coração chorou de saudade invernal Cargaro na mão, é de rosa amarela Cargaro na mão, é de rosa amarela Cargaro na mão, é de rosa amarela O meu peito balançou, o coração chorou de saudade invernal O meu peito balançou, o coração chorou de saudade invernal Se ser assim...